Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora das lojas Marisa, que parece que a situação está realmente muito ruim, mas não apenas a situação das lojas Marisa especificamente, né? A situação da economia brasileira como um todo está inspirando muitos cuidados. A onda é de pessimismo e isso é um ponto crucial para entender uma crise como essa, porque na verdade é o pessimismo que causa a crise. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John 27, mais um imposto quentinho saindo do forno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o assunto que vingou esses dias aí foi na verdade no dia 31 de março, né? As lojas Marisa divulgou demonstrações financeiras não auditadas. Ou seja, essas empresas, sociedade anônima, elas têm que divulgar essa contabilidade delas, né? O quanto que elas tiveram de lucro, de prejuízo e coisa e tal. E tipicamente elas contratam empresas de auditoria para dar veracidade àquilo ali. Por quê? Porque contabilidade é uma coisa que a empresa faz internamente. Então se a empresa quiser maquiar os números, ela maquia com muita facilidade. A ideia da empresa de auditoria é justamente que a empresa de auditoria vai entrar lá e vai olhar para ver se aqueles números estão batendo mesmo. Um balanço não auditado, na verdade, é uma coisa que já pega mal por si só. Por quê? Por que não foi auditado? Porque a Ernst Young, auditores que foram contratados para fazer essa auditoria, não conseguiram concluir o trabalho por conta da revisão do braço financeiro da companhia. Ou seja, trocou todo o braço financeiro da companhia no meio do caminho, no meio dessa auditoria, e eles não conseguiram concluir esse trabalho. Então é uma coisa que pega muito mal para a empresa porque justamente surge o medo desses números estarem com problemas. Se você lembra, o caso das americanas começou exatamente assim. As lojas americanas, o pessoal começou a ver que tinha algumas coisas erradas na contabilidade. E aí quando foi ver, vira aquela penazinha ali na contabilidade. Quando puxou a pena, veio uma galinha naquele lugar e tinha um monte de coisas erradas ali. No final das contas, veio toda a tragédia das lojas americanas. Então, o que pode ser que é algo similar aqui. Mas veja, mesmo nesse balanço não auditado, as lojas Marisa colocaram um prejuízo de 391 milhões, o que é quase sete vezes mais do que o que teve no ano passado. Então, realmente um prejuízo que saltou de 77 milhões em 2021 para 391 milhões acumulado em 2022. Ou seja, teve um problema muito grande as lojas Marisa. E no final das contas, ela fechou vários pontos de venda em dezembro, encerrou várias lojas e coisa e tal. Também teve queda no faturamento no digital e mais um monte de coisa. Enfim, as lojas Marisa estão com problemas. Ela vai conseguir sair desse problema? Segundo dizem os administradores dela, sim. Eles estão fazendo toda uma revisão completa do braço financeiro, estão reorganizando, vão conseguir sair. Então, ela não está numa situação tão ruim quanto, por exemplo, as lojas americanas. As lojas americanas chegaram a pedir concordato, a pedir a recuperação judicial. Então, o caso delas, pelo menos por enquanto, não é tão grave assim. Mas lembra, esse ainda é o balanço não auditado. E o pior disso daqui é que ele demonstra um sentido para o varejo brasileiro como um todo. O varejo brasileiro está indo muito mal, muito mal das pernas. Desde o ponto que você teve a pandemia, toda aquela problemática que vem em cima disso, o varejo como um todo aqui no Brasil está com problemas. E isso é um dos fatores de pessimismo que tem por aí. Mas não é o único. Na verdade, o pessimismo com a economia tem aumentado após a posse do Lula, como mostra aquela pesquisa do Datafolha. O Datafolha disse que mesmo os eleitores do Lula acham que a economia vai piorar depois que o Lula foi eleito. É muito curioso isso. A impressão que dá é que a pessoa votou no Lula sabendo que ia piorar a economia. Essa pessoa deve ser sadomasoquista, eu imagino. De tempos em tempos, ela pega um chicote e se auto-chicoteia de tempos em tempos, porque alguém, para querer uma economia pior, realmente não dá para entender. Tem algumas outras perguntas que eles fizeram aqui, mas basicamente o que coloca aqui é que de março agora, em relação ao que eles fizeram de pesquisa antes, a visão é que realmente a situação está piorando. Lula não está conseguindo resolver a questão econômica do Brasil. Olha só, não era preciso ser um gênio para perceber que isso iria acontecer. O Lula sabia, todo mundo sabia que o Lula ia entrar com um espírito perdulário, querendo gastar dinheiro, querendo torrar dinheiro à vontade, querendo falta de responsabilidade fiscal. Ele deixou isso claro, ele falou com isso. Ele falou na campanha que queria acabar com o teto de gastos. E quem votou nele não pode alegar que não sabia no que estava votando. Agora a gente vai colher, infelizmente, quem não votou nele também vai colher o preço dessa opção terrível, essa opção que não tem nenhuma lógica, nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista, nenhum ponto de vista, principalmente do ponto de vista econômico. E é importante deixar claro que esse negócio de pessimismo é uma coisa importante isso, porque na verdade é isso que leva à crise. Para para pensar, se as pessoas aqui no Brasil estão pessimistas, elas não vão sair comprando coisas caras no momento. Ao invés de você comprar o carro, você segura mais um pouquinho. Vou ficar com o meu carro velho mais um tempinho, porque eu acho que a coisa vai ficar ruim. Melhor ficar mantendo isso daqui, não vou botar muito dinheiro. Com isso, vende-se menos carros. Se você vende menos carro, a empresa que produz carro também fica mais pessimista. Então, quando você tem esse sentimento, que é um sentimento que está em toda a sociedade brasileira nesse momento, de que a coisa vai dar ruim, que o Lula não tem capacidade para gerir a economia, isso fatalmente leva ao problema de qualquer forma. Mas aí você pode falar, não, vamos animar o pessoal então, vamos falar que não vai dar tudo certo, vamos ser otimistas, vai estar tudo certinho, coisa e tal. O problema é o seguinte, na média, as pessoas já formaram sua convicção. Se você for otimista agora, tenta aí ser o bonzinho, não, eu acho que vai dar tudo certo, coisa e tal. Vamos forçar um otimismo na economia, coisa e tal. Então, cuidado, porque justamente você pode ser pego no seu contrapé. Você está achando que está tudo bem, faz dívida, compra coisa, faz isso, faz aquilo, e no final das contas a economia não vai reagir porque esse tipo de coisa... Cara, para para pensar, é o Lula, é um ladrão condenado, o cara foi preso, ele é um corrupto. A gente sabe que ele não sabe gerenciar o país. A gente sabe que ela é uma influência ruim no país. Como que você vai conseguir ter uma onda de otimismo com o Lula na presidência? Não existe essa possibilidade no final das contas. Então, o caminho que tem é esse mesmo, se preparem. Aquilo que a gente falou, o arcabouço fiscal vai levar a uma alta brutal da carga tributária. É o que está dizendo o Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central. A gente já falou sobre isso, teve um vídeo recente que a gente falou que, olha só, esse arcabouço fiscal do Haddad, o que acontece? Por que o teto de gastos era bom? Porque ele limitava a despesa, ponto final. Então, o governo não podia gastar mais. Então, não interessava o governo arrecadar mais, porque ele não ia poder gastar aquele dinheiro. Agora, ele mudou isso para você ter que ter o superávit, que na verdade é o que ele tinha antes. Então, o que acontece? Como o governo quer gastar mais, ele pode gastar mais desde que ele arrecade mais. Então, o que eles estão dizendo aqui é basicamente isso. O que o governo vai fazer? Como é que o Lula vai fazer para criar esse monte de obra que ele quer criar? Para criar esse monte de empréstimo para a Argentina, para a Bolívia, para a Venezuela? Dar dinheiro para os coleguinhas da América do Sul? Como é que ele vai fazer para ter esse dinheiro todo? Ele vai aumentar a carga tributária aqui no Brasil. Então, se prepare, vai ficar muito ruim. Como eu falei para vocês, é este o ponto que está me fazendo sair do Brasil. Porque eu já vi que não vai ter jeito. Vai ser isso aqui mesmo. Isso vai ser aprovado pelo Congresso, porque o Congresso também quer torrar dinheiro. E no final das contas, a conta dessa gastança toda vai ser empurrada para a economia, que já não está bem. Você já está vendo um monte de empresa na merda e o pessoal achando que governo jogando dinheiro estimula a economia. Esse é o erro fundamental do Lula. Esse é o problema fundamental do socialista brasileiro, de achar que o governo dando dinheiro ajuda a economia. Não, o governo dando dinheiro para um monte de gente ajuda os amigos do governo, porque os amigos do governo vão estar com o dinheiro. O problema é que isso é ruim para a economia, porque ele vai ter que tirar esse dinheiro da economia do pessoal que efetivamente está produzindo, está gerando valor para outras pessoas que compram aquele valor, que pagam por aquele valor voluntariamente, sem serem coagidas. O governo coercitivamente está tirando o dinheiro desse pessoal para dar para os amiguinhos dele, é o que eles estão querendo fazer aqui. Ou seja, esse tipo de coisa vai piorar a situação econômica brasileira. Vai piorar tudo, o imposto vai subir e você vai ter uma piora econômica mesmo com isso. Vamos acabar claramente num quadro de estagflação. Ou seja, o Brasil vai parar de crescer, a inflação vai comer solta e, além disso, o governo vai começar a aumentar imposto de forma absurda. Não vai ser fácil os próximos meses aqui no Brasil. Boa sorte para quem fica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.